Quando pegamos os poderes de Kirua, a compreensão de sua força é fácil de se entender, pois uma família que vive em função do treinamento de assassinatos e torturas, torna bem simples notar como Kirua, apesar de passar por maus bocados, é treinado desde o seu nascimento. Mas quando pegamos seu amigo de jornada, Gon, que possui uma genialidade incomparável, as coisas se complicam. Gon com poucos dias no treino do uso básico de neném, a sua aura conseguiu desferir um belo de um soco em risoca, e após isso ampliou e muito seus poderes sempre em pé de igualdade no quesito evolução com o próprio Kirua. Gon é um prodígio, mas de onde vem esta genialidade desperta? O fator linhagem afeta a Gon de alguma forma? Sabemos que o seu pai é um dos cinco maiores usuários de neném, mas e a sua mãe? Qual o mistério por trás dela? Seria ela uma caçadora de várias estrelas? Ou quem sabe uma entidade vinda do continente escuro? Quero saber quem é a mãe de Gon, então se liga que eu vou falar nisso, agora! Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo para vocês, como vocês estão? Espero que todos vocês estejam muito bem, mais um vídeo de Hunter x Hunter, dessa vez trazendo um grande mistério por trás da mãe de Gon. Será que ela veio do continente escuro? Será que é uma caçadora de várias estrelas? Quem é essa mulher? Por que Gon não continuou ouvindo a fita até o final e matou essa dúvida para os fãs? Assiste até o final, tá bem legal esse vídeo. Se você é novo no canal, aproveita para inscrever o escritão agalático, espalha o like para dar uma fortalecida e agora com vocês, quem é de fato a mãe de Gon. Bora lá, no capítulo 66 de Hunter x Hunter, temos Gon escutando a fita que Jim deixou para ele, onde ele o provoca dizendo que se quiseram encontrar, que se torne então um caçador e inicie a sua busca. Gon com um sorriso no rosto aceita o desafio e ao fim da fita, Jim parece vacilar em continuar sua fala. Ele para por um momento e continua a dizer sobre a mãe de Gon, se ele quiser saber mais que continue ouvindo. Gon não quis saber, sua mãe era para todos os efeitos mitossã. E é uma cena cheia de entrelinhas que pode ser interpretada de diversas maneiras. O que Jim diria se aquela fita continuasse a tocar? Podemos começar com a que tem mais probabilidade de ser real, que a mãe de Gon é uma mulher completamente aleatória, que o Jim engravidou e voltou para pegar o bebê nove meses depois. Ninguém se importa com ela e nem nunca ouviremos falar nada sobre esta mulher. A teoria mais sem fama, se assim pudermos colocar, que parece bem possível até agora, se considerarmos o paralelo com Yusuke Uramesh de Yu Yu Hakusho, não conhecemos o seu pai biológico, somente um ancestral. Então, assim como o pai biológico de Yusuke, a mãe de Gon não é ninguém importante para a trama. Mas se você não gostou muito dessa, podemos apimentar com a mãe de Gon, sendo quem sabe Sheila. A mulher que participa da história onde o clã curta é massacrado. Sheila tem duas variáveis de teorias na fandom de Hunter x Hunter. De ser o próprio Paariston ou de ser a irmã gêmea de Paariston Hill. Ela é muito semelhante a ele na questão de aparência, mas com uma personalidade completamente diferente do que já vimos Paariston Hill demonstrar. Dos personagens de Hunter x Hunter, eu a colocaria mais próxima de Beyond Etero, o que é muito perigoso porque em termos de personalidade, você não consegue ler se as intenções são boas ou se são más. Mas pode ser então que Jin amava esta mulher e teve um filho com Sheila. Falando nisso, pode haver um outro motivo bem maior para ele abandonar completamente o Gon, a ponto de ter que viajar meio mundo para encontrar o seu pai. Quem sabe a suposta irmã de Paariston Hill, que por conveniência também é uma caçadora, possa sim ser a mãe de Gon. E por falta de uma descrição melhor, seja o tipo de pessoa que o Jin também é. Uma caçadora que literalmente abandonaria praticamente tudo pela aventura ou por seus planos sórdidos, até a própria família. Não à toa, parece que ela está envolvida diretamente na morte do clã de Kurapika. Aliás, pode ser ela que o Jin procura desde que o Gon nasceu. E é por isso que ele está constantemente ausente, até mesmo desaparece a cada poucos anos, como foi afirmado por Misalston lá no arco das eleições. Gon estava perseguindo seu pai, que o tempo todo perseguia Sheila. Isto é o que Jin teria dito a ele se Gon tivesse continuado a ouvir o gravador lá na Ilha da Baleia. Gon caça seu pai, Jin caça Sheila. Pode estar diretamente ligado a Jin querer ir para o continente escuro também, porque acredita que é lá que vai encontrar Sheila. E é por isso que ele não pode ir como um zodíaco oficialmente, porque ele tem uma missão mais importante e pessoal para ele, do que ser babá de qualquer um dos príncipes de Kaqin. Mas como isso pode se relacionar de alguma forma com o Paariston? Bem, sabemos que Jin sozinho não tem chances de encontrar Sheila lá no continente escuro, pois se ele não conseguir encontrá-la aqui no mundo mapeado, as coisas se complicam e deve haver alguma chave para ele na história com Paariston. Jin suspeita que Paariston possa ter uma ideia de onde a sua irmã está, mas ele obviamente não vai ajudar o Jin a encontrá-la. Paariston está indo para o continente escuro por seus próprios motivos obscuros. Juntando tudo isso acaba caindo como uma luva, quando pegamos Jin não conseguindo arrancar de Paariston as informações que ele queria. Paariston mesmo admitiu que para isto acontecer, Jin teria que ser mais esperto do que ele. Outra grande possibilidade, a mãe de Gon pode ser uma caçadora com o nível do próprio Jin Freaks, uma das maiores usuárias de Enem do mundo, quem sabe um dos cinco reconhecido por Netero. Talvez quem sabe faça parte do grupo Seirin, que era uma equipe de caçadores extremamente versáteis, ao qual o próprio presidente falecido Isaac Netero acabou fazendo parte. Os membros eram tão habilidosos que são ainda hoje considerados por outros caçadores como lendários. Não se sabe se eles tiveram um outro benefício ou o que aconteceu com cada um deles. O grupo foi completamente dissolvido em circunstâncias ainda misteriosas e desconhecidas. Se ela for realmente como o Jin Freaks, novamente caímos na necessidade dela ser muito mais caçadora do que ser mãe. Isto explicaria muito a personalidade do Gon ser tão diferente da do seu pai, mesmo ainda sendo uma criança e todo esse potencial Nem que o Gon possui. Mesmo seu pai sendo o Jin, Gon é claramente mais forte do que a média dos caçadores já apresentados. Mesmo que Kirua também seja extremamente poderoso, sua mãe, como exemplo, não parece um ninho genético prodígio no uso do Nem. O que reforça bastante aqui que talvez Gon seja filho de dois monstros no uso da sua aura. Outra bem engraçada, mas que faz bastante sentido, Jin utilizou o cartão de gravidez que existe lá em Greedy Island. Esta, sem dúvidas, é a mais popular e divertida na minha escolha pessoal. Se eu tivesse que escolher uma pela diversão, seria essa. No arco da Ilha da Ganância, existe uma carta chamada Pedra da Gravidez. Se você carregar esta pedra durante o mês, você vai engravidar, mesmo sendo o homem. Então, sim, pode ser que o Jin seja a mãe do Gon. Explicaria diversas coisas, como o nome do Jin no anel que o Gon utilizou antes de chegar lá pela primeira vez. E também a inexistência da mãe de Gon no mundo real. No entanto, algumas desvantagens e curiosidades nesta teoria. Em primeiro lugar, na mensagem gravada que o Jin deixou para o Gon lá na Ilha Baleia. O Jin, ele gravou uma parte especificamente falando sobre a mãe de Gon. Gon decidiu pular, mas eu não acho que o Jin mentiria sobre isso ou faria qualquer declaração tendenciosa. O que significa que existe, sim, uma mãe real e não um cartão utilizado para a gravidez. Porque ele poderia simplesmente dizer que não há uma mãe. Ou mudar a frase perguntando para o Gon se ele queria saber como ele nasceu e não quem era sua mãe. Então, por Jin citar especificamente sobre a mãe, ser alguém meio que quebra esta teoria. Mas a maior sacada de todas com ela é que se Gon nascesse dessa forma, significa que Gon poderia ser um ser feito de neném. E seria de alguma forma a explicação sobre todo o potencial que o Gon possui. Imaginem um ser de neném puro queimando aos poucos uma quantidade colossal de neném que tem dentro dele para poder viver. Isso explicaria como ele conseguiu aquele pico de energia monstruoso no arco das formigas quimeras para virar o Gon adulto. Como nos leva também ao segundo ponto que pode ser debatido. A condição de Gon após o arco das formigas que se tornou incapaz de utilizar o seu neném. Se ele é um ser que nasceu do próprio neném, não deveria estar vivo. Um ser de neném não deveria ser capaz de existir se não pudesse mais utilizar o que compõe a sua criação. Não importando os poderes de cura de Nanika. Mas Gon foi mantido vivo em uma instalação médica bastante comum durante mais de uma semana após os eventos contra Piton. Claro que pode haver, quem sabe, alguma maneira que seja possível desta gravidez ser, entre aspas, natural. Sem consequências do neném afetando o bebê e seu DNA realmente seja uma cópia do seu pai. Isso explicaria porque ele é tão fisicamente semelhante ao Jim. E também porque ele conseguiu sobreviver às restrições no uso do neném. Convenhamos que o Jim usar uma carta da gravidez é bastante a cara dele. Esta sem dúvida a mais divertida entre todas as possibilidades. Mas talvez seja a mais anticlimática com a expectativa dos fãs. Falando em clímax, esta aqui é a possibilidade que todos vibram de ser, quem sabe, a verdadeira, a canônica. Que Gon vem diretamente do continente escuro. Explicaria porque o Gon é tão forte, porque ele tem um potencial nem tão grande. E porque o único capaz de curá-lo foi Nanika. Quando todos os exorcistas de neném olharam para ele e disseram que não podiam fazer nada. Pode ser que a sua mãe sim vivia no continente escuro. E sabemos que diversas viagens não registradas acabaram acontecendo em direção ao lugar. Jim parece o tipo de pessoa que estaria muito bem no continente escuro. Visto pela simples imagem que o apresenta montado em um colossal dragão. E a principal e única razão pela qual esta teoria, de alguma forma, talvez seja possível. É por conta de Dom Freaks. Pelo que sabemos, eles são parentes. E Dom mora no continente há mais de 300 anos. Se pegarmos o momento em que mostra aquele nem estranho exibido. Quando Nanika tentou curar Gon. É algo realmente interessante quando analisamos. Porque foi algo que parece que nunca foi sentido por qualquer um. Nem pelos caçadores famosos da associação dos Hunters. Nem pela família Zoldick. E os únicos que não se importaram muito com aquela aura estranha. Foram Jim e Pariston. E ambos são provavelmente os mais experientes. Quando se trata do continente escuro. Ao lado claro de Bionetero. E ambos nem mesmo mexeram a sobrancelha. Enquanto todos que viram deram um passo para trás. Pode significar que talvez eles já sentiram esse nem. Que sacudiu todos aqueles que viram o Gon. Um enorme nem humano é algo que todos estão acostumados. Mas um nem completamente desconhecido. Aí é outra coisa. Essa linha da mãe de Gon ser do continente escuro. Vem claro do maior plot twist de Yu Yu Hakusho. Quando somos apresentados a Raizen. O mais forte dos demônios. Quando ele estava no seu auge claro. Se mostrando ser um ancestral de Yusuke. E ativando o sangue demoníaco. Transformando Urameshi em uma forma completamente híbrida. E incrível. É incrível? Sim! Mas não sei se o Togashi faria uma repetição desse plot twist. Mesmo assim não deixa de ser uma possibilidade para lá. De legal. E que dessas escolhas eu acho que seria a mais votada entre os fãs. E aí? Para vocês quem é a mãe do Gon? É um personagem que não vai aparecer. Não tem importância. Pode ser do continente escuro. Pode ser Sheila. É uma caçadora famosíssima com diversas estrelas. Quem é a mãe do Gon? Eu acho que a primeira possibilidade dela ser realmente uma mulher que não tem qualquer ligação com a história. Faz bem mais sentido. Talvez já passamos o time. A não ser que o Togashi realmente queira explorar essa coisa dos freaks ligados ao continente escuro. Se eu tivesse que escolher uma porque eu quero pelo hype. Obviamente ligações com o continente escuro. Mas por questões de roteiro eu acho que a primeira opção. Uma mulher que não tem qualquer ligação com a história pode ser a utilizar. E na sua opinião, quem é a mãe do Gon? Deixa aqui embaixo. Quero saber a sua opinião. Se você gostou desse vídeo, deixa o like. Até os próximos. Muito obrigado por assistirem. Valeu e fui.